Afinal de contas, quem é contra pagar o décimo terceiro do Bolsa Família? Pelo que a gente vai acompanhando, é uma decisão que cabe ao presidente Lula. Presidente, sabemos que o governo paga 170 bilhões de reais por ano a todos os beneficiários do Bolsa Família. O ex-presidente Bolsonaro chegou a pagar um décimo terceiro em 2019, durante o seu primeiro mandato. Presidente, o senhor já está partido aí para o terceiro ano. Está terminando o segundo ano do mandato, vai começar o terceiro. Pelo que a gente vem acompanhando aí, foi anunciado o impacto que vai causar em torno de 14 bilhões de reais. E dá para pagar o décimo terceiro agora no final do ano. Atenção, você que está esperando o décimo terceiro, a decisão cabe ao presidente Lula. Presidente Lula, se ele dizer assim, sim, paguem, pelo menos esse ano de 2024, está liberado. É uma decisão que o presidente pode, se ele favorecer a decisão, os seus parlamentares vão correr atrás para pagar. Aí vem um questionamento, vem a pergunta, você merece receber o décimo terceiro do Bolsa Família, sim ou não? Pelo que a gente vem acompanhando, se o presidente Lula disser, sou a favor, vamos ver de onde a gente tira esse dinheiro, consegue. Mas pelo que a gente vem acompanhando as declarações do presidente Lula, do próprio ministro Edwin Dias, tudo contra, aí fica difícil. Outra informação, gente, está dando muito o que falar. Você sabe que o ex-presidente Bolsonaro está inelegível, mas aí pode acontecer que chegar em 2026 daqui para lá, muitas águas ainda vão rolar debaixo da ponte e ele pode ser candidato. Pode ser candidato. Vai depender muito de uma decisão, é uma série de fatores. O próprio presidente Bolsonaro, o ex-presidente, vem falando que em 2026 será candidato. E aí muita gente pergunta, mas ele não está inelegível? O Valdemar Neto, que é o presidente do PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, já vem falando, querendo apoiar outros candidatos. E aí o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, deu uma declaração, você vai acompanhar o que ele falou. Presta atenção se vai ser possível ou não ele ser candidato em 2026. Pelo que o ex-presidente Bolsonaro vem falando, que ele vai ser candidato sim em 2026. Daqui para lá muitas águas vão rolar. Teve também um pastor que fez uma oração pelo presidente Lula. O pastor Silas Malafaia não gostou, fez declarações e você vai acompanhar tudo a partir de agora. Presta atenção as informações que eu vou trazer para você. Você que está nos acompanhando em todo o Brasil. Eu sempre venho dizendo que o Brasil, tudo o que acontece no Brasil depende muito do fator político. Ou seja, temos que estar atualizados, alinhados com a boa informação e é isso que a gente está fazendo. Primeiro eu quero que você ouça o que disse o ex-presidente Bolsonaro. Ele deu uma declaração e aí você vai acompanhar o que disse ele. Escute para você tirar suas próprias conclusões. Preste atenção o que disse aí o ex-presidente Bolsonaro. Ele falou o seguinte. É exatamente o que eu estou vendo aí na imprensa agora. Como eu não posso conversar com o Valdemar para que esse mal não prospere. Eu estou falando com vocês. Esses dois parlamentares, Maranhãozinho e Pastor Gil, não pode ficar mais no partido. Posto final. Todos nós estamos sofrendo com isso. Ah, não tem bolsonarista no Maranhão. Tem gente honesta no Maranhão, sim. Tem o próprio Iglesias do PRTB que perdeu a eleição e quer vir para o nosso lado. Tem deputado lá, suplente, que está lá no suplente agora, que quer realmente assumir o partido. Ou a gente mostra que viemos ou vamos entrar na bala comum. Ou vamos pegar o ministério com o Lula. Igual está o seu Kassab aí, com três ministérios com o Lula. E ele diz que o partido dele é de centro-direita. Centro-direita com três ministérios no PT, com secretaria no governo do Estado, com secretaria do município. Ou seja, um partido de negócio. O PL não vai voltar. Se voltar, não vai ser por vontade minha. O que nós queremos é, não é ser o grande ético, o pai da ética, o certinho. Mas certas coisas que saltam aos olhos, tem que cortar na própria carne, meu Deus do céu. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade, Vitória. Eu que agradeço, senhor, presidente. Presidente, lembre-se... Pois é, você ouviu aí o próprio presidente, o ex-presidente Bolsonaro, falando sobre essa questão, sobre essa situação. A gente vem acompanhando aí, para e passo, toda essa situação. E aí, os sites vêm falando o seguinte. Eu quero que você fique atento ao que os sites estão falando. Presta atenção. Olha no teu celular, no teu notebook, como é interessante. 2026 é logo ali, né? As eleições de 2026. Hoje, o presidente está inelegível, o ex-presidente. Mas, ele está confiante que poderá ser candidato. E aí, fica toda essa questão. Acompanhe. Preste atenção no que é que os sites estão falando. Bolsonaro contraria Valdemar e diz ser candidato à presidência em 2026. Proibidos de se falar, Costa Neto e Bolsonaro se provocam à distância. Entrevista. Valdemar defende diálogo com o PL, defende diálogo do PL com o Centro, para ganhar mais apoios. Bolsonaro rebate Valdemar e diz que vai jogar toalha se seguir inelegível. Em resposta a Valdemar, esse site aqui diz isso. Em resposta a Valdemar Neto, que é o presidente do PL, Bolsonaro diz que será candidato, sim, em 2026. O ex-presidente está inelegível desde junho de 2023, ou seja, do ano passado, por decisão do STF. O presidente do PL havia dito que Tacísio teria prioridade caso Bolsonaro não concorresse. E aí, está dando muito o que falar. Muito o que falar. Outra informação, gente, que eu quero trazer aí para vocês que estão nos acompanhando foi a oração em que um pastor fez, ele fez para o presidente Lula, e aí o pastor Silas Malafaia não gostou, né? E aí eu fico pensando, como assim não pode fazer uma oração, apresentar o presidente, né? A palavra de Deus diz que a gente deve orar também pelas autoridades. E qual foi o problema? Acompanhe o que disse aí, acompanhe a oração para você entender todo o marasmo, tá? Toda essa situação. Preste atenção no que foi que aconteceu. Veja só para você tirar suas conclusões. ...das mãos sobre o presidente, por favor. Senhor Jesus, nós queremos, neste momento, lhe apresentar o presidente da República Lula. E queremos, como igreja, Senhor, abençoar, abençoar em nome de Jesus a sua mente, sua saúde, sua família, a primeira-dama, dona Janja. Pedimos a tua bênção sobre a vida do presidente, de todos os seus ministros. Como igreja, o abençoamos, como diz a tua palavra, e o povo de Deus diga amém. Amém! Pastor Silas Malafaia detona o deputado. Agora você vai ouvir aí o que disse o Silas Malafaia. Segundo o deputado Ottoni de Paula, ele disse que foi Lula o responsável por manter a liberdade religiosa no Brasil, que estava ameaçada, e garantir a abertura de templos. Ah, isso é brincadeira, eu já vou responder. Onde é que o Ottoni falou isso? Na promulgação do projeto de lei 3090-23, de autoria do deputado Raimundo Santos, da Assembleia de Deus, lá no Belém do Pará, que cria o Dia Nacional da Música Góspel. Foi aprovado por ampla maioria, e Lula só sancionou. E se ele não sancionasse, o Congresso derrubava o veto dele, ele quis tirar a casquinha com o eleitorado evangélico, não fez nada demais. Agora, vamos para a colocação de Ottoni. Ottoni, não fala uma asneira dessa não. Quem garante a liberdade religiosa no Brasil e a abertura de templos é a Constituição. Cláusula pétrea, que ninguém pode mudar o artigo 5º. Eu vou ler o inciso 6º e parte do 8º. Não faça isso não, Ottoni. Olha o que é que diz. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e sua liturgia. Que Lula garantiu isso? Abertura aqui do inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crenças religiosas ou de convicção filosófica, política, etc, etc. Que conversa é essa? Lula garantiu. Sabe o que ele está falando? É do Código Civil aprovado em 2003. É que ele era garoto. Ele não sabia ou não sabe de nada. Em 2003, foi feito o Código Civil. Colocou as religiões e os partidos políticos na vala comum como uma instituição qualquer. E aí eu tenho que falar a verdade. O deputado Walter Pinheiro, que na época era líder do PT, membro da Igreja Batista em Salvador, juntamente dos senadores Magno Malta e Marcelo Crivella, lutaram como leão. Junto deles, lideranças evangélicas, eu estava lá, somados à liderança da Igreja Católica, CNBB, e mais à Federação Espírita. Quem é que aguenta uma pressão dessa? Pois é, você viu aí as declarações, o deputado fez uma homenagem ao presidente Lula, lógico, o Silas Marafaia não gostou, fez o confronto, dizendo que não tem nada a ver uma história com a outra, ou seja, é muita polêmica atrás de polêmica. Para orar, tem que orar, pode orar, sem nenhum problema. Agora, defender algo, dizer que foi o presidente Lula que conseguiu isso, para ninguém fosse perseguir os cristãos, que história é essa? Isso aí, o próprio pastor Silas Marafaia acabou de explicar você bem direitinho essa questão, tá? Então, deixar a paz sobre tudo isso, toda essa situação, é um marasma, né, gente? Deixa eu lembrar aqui, gente, muita gente falando sobre essa questão desse empréstimo do Bolsa Família. Preste atenção, o presidente Lula sancionou, aprovou, só que o empréstimo, ele já está liberado, é o programa Acredita, de 6 mil a 21 mil, a pessoa tem que ser meio, microempreendedor individual. Três bancos que estão no Norte e Nordeste, já pode procurar esses bancos. Banco da Amazônia, são os três bancos. A nível Brasil, ainda não foi liberado as informações do próprio presidente Lula, do próprio ministro, o Ayrton Dias. Ou seja, o que a gente está acompanhando já há um bom tempo aí, é que depende ainda de quê? O que é que está faltando? Está faltando ainda a decisão de sair lá de Brasília, ou seja, um acordo que vai ser feito aí com os demais bancos. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Então, você que faz parte do Bolsa Família, tem interesse em fazer empréstimo, não foi liberado para todo o Brasil ainda, mesmo que ter sido anunciado no Diário Oficial da União. Ok? Então, apenas pessoas que moram no Norte e no Nordeste, alguns bancos que foram liberados, nesse caso, sim. Ok? Certo, pessoal? Então, fica atento sobre essa questão. Tá certo, então? Tranquilo? Olha, Alex, então o que é que eu devo fazer? Eu sou do Bolsa Família, quero pegar o empréstimo, moro no Rio de Janeiro, moro em São Paulo, moro no Paraná. Quer dizer que eu vou ter que esperar um pouquinho mais? Vai ter que esperar um pouquinho mais, tá? Vai ter que esperar um pouquinho mais, porque eu acredito, tive um contato com alguns parlamentares, com alguns técnicos, e que isso deve demorar um pouco e deve sair ou em novembro ou até mesmo no mês de dezembro. O empréstimo é chamado empréstimo do programa Acredita. É uma pessoa que tem SEMEI, microempreendedor individual, se recebe Bolsa Família, pode fazer esse empréstimo também de até R$ 6 mil, porém, os bancos ainda não estão autorizados, porque ainda estão definindo todas as regras, isso para todo o Brasil. Agora, quem mora no Norte e no Nordeste, tem aí três bancos disponíveis, tá? Os bancos nessas regiões, ok, pessoal? A Caixa, esqueça a Caixa, não foi definido ainda nem Caixa, não foi definido ainda Banco do Brasil, ou seja, precisamos estar acompanhando isso de perto, ok? Certinho, pessoal? Tranquilo? Então, pronto. Então, é bom você ficar atento sobre essa questão. Muita gente vem falando sobre... Alex, seria tão bom se esses bancos já estivessem aí liberando o dinheirinho, a graninha. E aí, como é que eu faço? Será que eu posso... Quais são esses bancos? Inclusive, tem muita gente que tem essa dúvida, perguntando, Alex, como é que fica essa questão? Quais seriam os bancos aí que eu poderia fazer esse tipo de empréstimo? Qual tipo de banco? Qual banco? Tem três bancos aí? Eu sei que você agora vai massacrar aqui em questionamentos, em perguntas e lógico que a gente está aqui para tirar essas dúvidas. Então, fica atento aí o que eu vou trazer de mais informações para você que está aí nos acompanhando. Presta atenção para você não ficar voando, tá? É o seguinte, gente, sobre essa questão desses empréstimos aí do Bolsa Família e também do programa Acredita. Presta atenção para você ficar atento aí, tá? É o seguinte, quem interessa fazer parte do programa Acredita no primeiro passo, que é a iniciativa abrangente do governo federal, que foi desenvolvida em colaboração com os estados, distrito federal, prefeituras, organizações públicas, setores, empregadores e a sociedade civil, o principal objetivo do programa é combater a exclusão social e promover a autonomia socioeconômica das pessoas inscritas num cadastro único. Isso será alcançado através do aumento de renda, valorização do trabalho e desenvolvimento das capacidades empreendedoras dessas pessoas. Esse programa Acredita, no primeiro passo, é uma vertente de microcrédito produtivo e orientado. Esse microcrédito beneficiará especialmente mulheres empreendedores, fornecendo-lhes os recursos necessários para desenvolver suas atividades e, assim, gerar ocupação e renda em suas comunidades. Esse programa tem como objetivo principal estimular a criação de negócios, oferecer capacitação e direcionar as pessoas inscritas num cadastro único para oportunidade de inclusão produtiva. Com isso, espera-se que essas pessoas possam desenvolver suas capacidades empresariais, criar novas fontes de renda e alcançar maior autonomia socioeconômica. Agora, que vocês já estão cientes sobre o objetivo desse programa e sobre os primeiros passos do programa Acredita no seu lançamento, agora vou responder algumas dúvidas, as mais frequentes, tá? De vocês, quando é que eu posso solicitar o empréstimo do programa Acredita? Bem, até o presente momento, apenas três bancos em todo o Brasil, três bancos em todo o Brasil estão programados aí para liberar que estão funcionando. São Banco do Nordeste, Banco do Pará e Banco da Amazônia. Por isso, apenas as regiões Norte e Nordeste estão sendo assistidas. Ou seja, podem fazer os pedidos e iniciar os trabalhos de crédito e orientar as demais instituições financeiras de acordo com o que foi informado pelo presidente Lula, pelo ministro Héctor Dias. Então, será liberado nos próximos meses para todo o Brasil. Então, essa linha de crédito com valor disponibilizado para entre 6 a 21 mil reais, no máximo 21 mil reais, para aqueles, inclusive, que têm nome sujo, também poderão contratar esse tipo de empréstimo. Pessoas com restrições financeiras registradas com CPF, com dívidas, ou inadimplências, também estão aptas a solicitar esse tipo de empréstimo. Entretanto, essa aprovação vai depender muito das diretrizes de crédito adotadas pelas instituições financeiras. Tá, pessoal? Então, só lembrar para você que os bancos, Banco do Pará, é importante você fazer, ficar até Banco da Amazônia e também o Banco do... Repetir aqui os bancos. Banco do Nordeste, Banco do Pará e Banco da Amazônia. Ok? Banco do Nordeste, Banco do Pará e Banco do Amazônia. O resto ainda não tem nenhuma definição. A gente mesmo acredita que a Caixa, que o Banco do Brasil, outros bancos menores, bancos privados, também vão entrar nessa onda. Mas aí, eu recomendo. Espere mais um pouco, um pouquinho mais, para a gente trazer aqui, preparar os vídeos, porque isso vai depender muito de regras, os bancos que serão autorizados. Certinho, pessoal? Tranquilo? Aqui para a gente, né? É uma desorganização total. Libera uma coisa, mas para algumas regiões, outras não. Porque ainda os bancos não foram definidos para todo o país. As regras não foram expostamente claras. O que pode, o que não pode. É por isso que tem gente que ainda vai procurar o banco e vai dar viagem perdida. Então, é esperar. Espera um pouco para ver o que é que vai acontecer. Tá? Certinho aí, pessoal? Alex, compreendi. Agora, palavra para hoje. Tem? Todo dia a gente traz uma palavra, né? Palavra para mim. Palavra para você. Palavra hoje está no livro de Salmo, gente. Salmo, né? Que diz o seguinte. Salmo 62. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Olha só. A minha salvação, né? A minha salvação, a minha rocha, a minha defesa está no Senhor. Dele vem a minha salvação. Então, o que é que a gente pode tirar como lição? Que a sua rocha seja Deus. Que o seu motivo de você estar vivendo é confiar sempre em Deus. Preste atenção. Quando a gente confia em Deus, pode crer que tudo vai dar certo. Quando a gente começa a querer confiar em homens, eu já vi tanta gente aí batendo a cabeça. Ah, eu pedi voto para fulano, para ciclano, com esperança de que seria melhor me arrependi. E quantas pessoas fizeram isso? Agora, meio recentemente com essas eleições, né? Gente, confiança. A nossa confiança deve estar apenas em Deus e em mais ninguém. A nossa confiança deve estar em Deus e em mais ninguém. Tome nota. Esteja na presença do Senhor. Dependa do Senhor em tudo, tá? Quer confiar em alguém? Confia apenas em Deus. Olha a Ele e diga, Senhor, que seja feita a Tua vontade na minha vida. Eu sempre digo que os problemas que podem resolver é o nosso Senhor, tá? Tem coisas que a gente procura resolver, mas às vezes a gente chega assim no limite que dali tem que ser uma intercessão divina. Então, o milagre vem de Deus. A provisão vem de Deus. Confie nele. Entrega a Tua vida a Ele e o mais Ele fará, tá? O mais Ele fará. Se você crê em Deus, crê numa libertação de que um milagre vai acontecer na sua vida, de uma transformação, de portas de emprego, de cura. Então, coloca aqui, ó. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Fica com essa palavra. Pega esse vídeo. Compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. É importante. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz a Tua parte que a mim eu faço. Amém? Compartilha. Você já deu like aqui? Já deu joinha? Importante, faz isso. Dá essa moral aqui. Aqui, ó. Pra você se inscrever aqui, o nome inscrever, se destacar de vermelho. Clicou nele? Vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Tô confiando em você, tá? Pessoal, tô no Instagram. Segue a gente no Instagram. Blog Alex Silva. Também tô na rádio. Rádio Brasil FM. Rádio 12345.com. O link fica aqui destacado em azul. Dia de benção. Segue a gente lá no Instagram. Até a próxima, pessoal. Consulte o seu aplicativo do Caixa Tem, hein? Tá aparecendo o Vale Gás. Uma nova atualização que saiu. Mais famílias estão entrando. Agora vão receber Vale Gás. Mais famílias estavam na lista de espera. Foram contempladas. Então, fique atento. Além daquelas listas, né? Desbloqueio que tá acontecendo. Retroativo também tá acontecendo. E a tal da regra de proteção. Quem tava recebendo a metade do valor. Foi no CRAS. Atualizou. Agora tá voltando a receber o valor integral. Tudo isso através do aplicativo. Faça uma consulta e confira lá. Tá, gente? Deus abençoe. A gente se encontra. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.